Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1180, de hoje, quinta-feira, 18 de março de 2010. Vamos ao manchef! O povo do Rio não foge à luta e reage à covardia. Copa do Brasil, fogo e flu, vencem, faz, empata. E hoje tem seu da promoção de era sorte, no seu Jornal Dia. E o Jornal André Amorim, começa agora. Estas outras notícias vão se me saber, vamos lá, no Jornal André Amorim, um cheio de notícias até o fim, para você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor para os meus filhos. De um rio sem choro, mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia. A melhor cobertura do rio está com um novo formato, para você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online? www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Um ano nota 10, com felicidade nota 1000. São 345 prêmios. E mais, um AP no valor de 146 mil reais. É a promoção Dia da Sorte. Toda semana você pode ganhar TVs, refrigeradores, fogões, DVDs, microsystems, notebooks, microcomputadores, câmeras digitais, microondas, lavadoras de roupas, motos e carros zero quilômetro. No final, todas as cartelas concorrem a um apartamento. Recorte a cartela. Preencha-a com os seus e os seus dados. Envie e sorte. Mas muita sorte mesmo para você. Quase meio milhão de reais em prêmios. 22 notebooks, 34 microsystems, 4 carros novo Gol, 3 motos Yamaha, TVs, 10 LCDs e 26 telas planas, 48 DVDs player. Sorteios semanais. Mais chances de ganhar. Promoção o Dia da Sorte. Apoio Casas Bahia. Dedicação total a você. O Dia da Sorte é do seu jornal o dia. Melhor todo dia. Conheça o Ministério Internacional Sorteando em Grácia, o Governo de Berna Terra. Sede Nacional, Rua Bahia do Antio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP 221-2461-0. Tecla 1, atendimento, às 10h às 3 da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, quinta, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingo, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Em um nacional informatizado. Vamos cantar juntos? O vírus dos pilantras aos maus esplácidos, de um ponto com um browser retumbante. E o UOL da liberdade em disco rígido, brilhou no Excel da página nesse instante. Se open word, deu invalid, conseguimos formatar no Macintosh. Enter save, ô megabyte, desafia o nosso site, a própria soft. O www, www, saber, saber, saber. Brasil, um povo online, honraia os links. De amor e de esperança, download e desce. Em teu formoso Excel, Resonho e Windows. A imagem do e-mail, a tela adress, gigabyte pela própria Netscape. És velas forte até quando és moroso. E o teu cursor speed, essa tua senha, tecla dourada. Entre outras news, eu imprimi, ó pasta amada. Dos zips, vestibol, ask mãe. Pentium, fax, é, fax molde em Brasil. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. O povo do Rio não foge à luta e reage à covardia. Pois, perdia o dia com o Cristo Redentor em defesa do Rio, feia bandeira para os manifestantes. Cabral, o governador do Espírito Santo, Paulo Artung, Eduardo Paes e Rosinha Garotinho. Defesa dos royalties. Sérgio Cabral Filho, o governador do Estado do Rio, Paulo Artung, o Espírito Santo, Eduardo Paes, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, e a Rosinha Garotinho, a prefeita de Campos, o Góica Casas. Conhecido também como Campos. Mesmo sob o temporal, 150 mil pessoas, políticos, artistas, estudantes e trabalhadores, foram para o centro do Rio ontem protestar contra a emenda que desvia o dinheiro do petróleo do Estado. A criatividade e o bom humor deram o tom da manifestação, onde houve o enterro do deputado Ibsen Pinheiro, autor da emenda do Robolation. Mais detalhes, nas páginas 2, ou melhor, entre as páginas 2 e 8 de O Dia. E mais, moradores do interior e da Baixada vieram em caravanas ao protesto. Sebra, ou melhor, Serra quebra silêncio e diz assim, assim arruina o Rio, é inacreditável. Fantasias, oito trios elétricos e até para a da gay na manifestação. Paz José Alencar, Senado vai reverter o impasse dos royalties. E na coluna informe do dia, de Fernando Molica, critério de distribuição beneficia estados dos autores da emenda. No caderno ataque, Copa do Brasil. Fogo e Flu vencem. Vasco empata. Pela Libertadores, o Flamengo não passa pela Universidade do Chile, 2 a 1, e perde a liderança do grupo. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. No caderno Automania, veja as novidades do CIC LXL, que chega para brigar com o repaginado Corolla. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1180, que por muitos anos, até o meio dos anos 70, foi a frequência da Rádio Globo em AM, aqui no Rio de Janeiro. É verdade. O Jornal André Mourinho, edição 1180, é de hoje, quinta-feira, dia 18 de março de 2010, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura é a gente ficar contigo, hein? Assim é a papai. Fui! A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.